Hoje eu mando a real pra vocês sobre o novo Egeo e Joy do Boticário. É um bom perfume? Não é? Ficou interessante? Não ficou? Pontos positivos, negativos? Tudo isso pra vocês na resenha que começa agora. Vem comigo! Se o povo brasileiro é o povo mais cheiroso do mundo, nada mais justo que a gente tenha um canal 100% dedicado à perfumaria nacional. Aqui não tem resenha de perfume importado, não tem contratipo. Aqui é 100% nacional. Natura, Boticário, Mahogany, Rinodê, Láqua de Fiore, só perfumaria nacional, tá bom? E hoje a resenha completa do novo Egeo e Joy do Boticário. Não compre esse perfume sem antes assistir a resenha. Resenha 100% real, 100% honesta aqui pra vocês, tá bom? Então se você gosta de perfumes nacionais, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. Aqui no canal Júnior Barreiros BR, você comanda a festa. Então deixa aqui nos comentários qual a próxima resenha de perfume nacional você quer assistir aqui no canal. Se você já conhece o novo Egeo e Joy, o que é que achou dele, gostou, não gostou, enfim, vou mandar real aqui pra vocês. Vou deixar passando aqui um vídeo na lateral, dando mais detalhes do frasco, que é um frasco roxo com amarelo. Esse mix de cores ficou bem interessante. O frasco ficou bem bonito, tá? Um frasco transparente, o tradicional da linha Egeo do Boticário. E aqui a gente tem a escrita em amarelo, a tampa do jeitinho que vocês já conhecem da linha, tá? Olha, não sei se vocês estão conseguindo observar a quantidade de perfume que eu já utilizei. Vocês estão vendo? Gente, eu usei com força essa fragrância aqui. Ele é bem jovenzinho, é bem moderno, uma coisa até meio adolescente. Mas eu gostei pra caramba, ele tem uma sensação meio energética. Energética, mas energética no sentido da bebida. Sabe a bebida, energético? Tipo um Red Bull, uma coisa nesse sentido, um Monster. Mais ou menos nesse sentido, cara. Ele traz isso porque tem a nota de taurina presente aqui, junto com o ginseng. Traz pra você um mix muito explosivo e muito revigorante, uma coisa divertida, alegre. Eles colocaram assim no briefing que existe um segredinho do Boticário batizado de Joy Effect. Esse Joy Effect é que daria esse boost de dopamina. É óbvio que eu não vou dizer pra vocês que tem um lado químico que vai fazer com que, independente do estado astral que você esteja... Eu tô alto astral, eu tô baixo astral. Se eu borrifar essa fragrância, meu baixo astral vai pro alto. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas é algo que te deixa contente, feliz, é uma fragrância alegre, é uma fragrância divertida, é uma fragrância despojada. Você consegue usar todo dia tranquilamente e é compartilhável. Realmente, cara, aqui é um negócio incrível como eles conseguiram produzir uma fragrância que é pro público masculino e pro público feminino. E pra pessoas mais jovens também. Eu tenho a minha afiliadinha, a Manuela, que quando sentiu essa fragrância, pediu pra mim de presente. Eu fui lá no Boticário aqui da minha cidade, comprei pra ela, ela tem 10, 11 anos. E cara, pô, então ela é muito... Essa coisa mais jovial, essa coisa mais moderna, essa coisa mais descompromissada. Deixa eu borrifar aqui na pele. Eu uso assim, tá? Eu dou mais ou menos aí, cada vez que eu utilizo, umas 15 borrifadas. Mas não é uma fragrância fraca, cara. É assim, ela é aromática, ela é muito agradável. Então, por mais que você carregue nas borrifadas, você não tem aquela sensação de uma fragrância que pesa. Ele tem um mix de frutas, então tem uma abertura frutada bem interessante. Eu sinto alguma coisa como se fosse uma pera, algo assim. E esse mix todo faz com que você lembre de uma bebida energética, um energético realmente. Só que sem bebida alcoólica, não sinto nada alcoólico aqui não. Eu sinto mesmo esse lance do energético, tá? Quase como se fosse um energético com Guaraná. Algo assim. Muito agradável. Eu gostei pra caramba. O desempenho na minha pele foi bom. Na pele, mais ou menos umas 6 a 7 horas. Na pele. E na roupa ele fica bastante tempo, cara. Tipo, de um dia pro outro, assim. Eu consigo sentir. Inclusive, deixei a camisa ali na sala de casa. A gente passava por perto do sofá onde eu deixei a camiseta. Pô, toda hora exalava, cara. Ficou aí uns dois dias exalando ali da camiseta. Agora, performance é uma coisa muito de pele. Eu acho que você tem que aproveitar que tem boticário no Brasil todo. Procurar uma loja e experimentar. Pra saber se se encaixa no seu estilo. Se você gosta de fragrâncias muito amadeiradas, eu acho que esse não é um perfume pra você. É uma fragrância mais jovem. Mas, pô, eu tô com 45 anos, cara. E eu uso, eu me sinto bem usando. Eu gosto. Eu não acho que é uma fragrância boba. Embora seja moderna. Até certo ponto, vai, meio adolescente. Ela não é bobinha. Ela não é chiclete. Não é aquele chicletinho de tutti-frutti. Não, cara. Ele tem um certo punch. Eu acho que tem tudo a ver pro uso no cotidiano. Pro uso no dia a dia. Pra você usar na escola. Pra você usar na faculdade. Pra você que trabalha em ambientes assim, que tem um contato com muitas pessoas. Contato com pessoas no dia a dia. Ele é muito fácil de agradar. Na minha pele, o desempenho foi bom. Eu não esperava que fosse ter uma fixação tão boa quanto teve. Mas eu vejo também alguns comentários. Às vezes, quando eu publico alguma coisa no meu Instagram. De pessoas falando que não fixou muito bem. Então, é uma questão de experimentar realmente. Eu indico que pelo menos você conheça. E tem esse lance que muitas vezes eu recebo de comentários no canal. Ô, Júnior, fala uma fragrância pra minha filha, pro meu filho. Ele tem 12 anos, ele tem 13, ele tem 14. Cara, vai nesse daqui. Isso aqui é muito fácil de agradar. E diferente do Egeo Spice Vibe, por exemplo. Que é bem potente. E também tem essa aura jovem. Essa coisa adolescente. É mais doce. Esse daqui é mais aromático. Eu acho que ele é menos enjoativo. Pra usar direto. Tanto pra meninos quanto pra meninas. Pra homens ou mulheres. Beleza? É isso, pessoal. Eu gostei. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. A sua opinião é muito mais importante do que a minha. Essa é a realidade. Eu quero saber se você curtiu, se você gostou. E qual a próxima resenha de perfume nacional que eu tenho que trazer aqui pro canal. Tá bom? Deixa aí nos comentários e eu volto numa próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.